Olá a todas e todas do nosso canal e mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina e a minha equipe já está mesmo aqui bem posicionada bem arredores do bairro Dinamacula, tudo isso por conta de uma agitação que desde as primeiras horas do dia deixou todo o bairro bem agitado. Vamos saber os contornos desta agitação, vamos saber o que realmente aconteceu que é para ter todo esse enchente. Vou pedir o meu cameraman, está tudo bem? Você não é pessoa, estou a te falar. Você deve se comportar como um vizinho e não como pessoa de longe, quem vai estar com isso sou eu, ouviu? Quem vai estar com isso sou eu, você não é pessoa. Está tudo bem contigo? Sou jornalista, estou bem, estou revoltado com esse vizinho aqui. O que ele fez? Estou muito revoltado, esse vizinho veio ontem em casa, quando chegou em casa disse eu sempre tenho vontade de comer, sempre tenho vontade de comer, mesmo estar mal e como? Eu sinto vontade de comer. Ok. Eu lhe disse, epá, isso aí é uma coisa normal, talvez você lá na tua casa te dê uma comida que está cheia de multivitamina ou água que está cheia de multivitamina, está vendo? Então, quando é assim, você quer aparecer o quê? Quer aparecer o quê? Deixa-me lá e eu falar, ok? Deixa-me lá e eu falar. E quando eu lhe disse, epá, senhor, quando é assim, você deve comer, porque o organismo costuma pedir, está a pedir, você deve comer. Então, eu lhe disse, deve comer, mas esse senhor não presta. Vamos tentar conversar, vamos tentar conversar com já o indiciado para saber o que realmente aconteceu. O indiciado é você, indiciado são pessoas da sua casa, indiciado são pessoas da sua casa, indiciado são pessoas da sua casa contra o jornalista. Está bem, o que realmente aconteceu? Vamos falar você aparecer na televisão, vamos falar na esquina. Está bem, o que realmente aconteceu? Vamos pensar que eu quero aparecer. Não, é verdade, falar aí. Você que quer aparecer, eu não quero aparecer. Não, é para saber. Fala a verdade. Eu não só deixo para aparecer na televisão, aparece você. Fala a verdade. Fala tudo, não para você esconder. Indiciado. Ele é indiciado. Você que é indiciado. Está bem, vamos tentar saber o que realmente aconteceu. Está passando os limites. Você que é indiciado. Esse comportamento começa na sua casa. O que aconteceu? Está bem, eu sou hiado, eu não sou indiciado. O que aconteceu? Indiciado é você. Fala, indiciado. O que aconteceu? Eu posso não falar, ele está me chamando muito para indiciado. Fala. Esse vizinho não preste. Fala, fala. Está bem, vamos tentar trazer a tua solução. O que realmente aconteceu? É assim, senhor. Eu fui para o lugar desse senhor. Eu lhe falei, doutor, eu tenho muitos problemas de vontade de comer. Quando é assim, o que devo fazer? O doutor me disse, sempre que você tiver vontade de comer, coma. Eu disse, isso não vai me prejudicar. Ele disse, não, deves comer. Qualquer lugar basta ter vontade de comer. Comer no mesmo lugar. Então, eu me vejo vontade de comer em casa dele. E comer a esposa dele. Então, ele está a falar o quê? Ainda vai estar a falar o quê? Ainda vai estar a falar o quê? Você não é vizinho. Você não presta. Você não presta. É por isso que me mandou. É por isso que eu me mandou. É por isso que eu vivo. É por isso que eu vivo. É por isso que eu venho de iniciar. É por isso que eu vivo em casa. É por isso que eu vivo em casa. Esse comportamento começa na sua. Ouviu? Vou comer mais que de verdade. Até a uma dada altura, as nossas câmeras atravessiam aqui. A discussão ainda ainda prevalecia. Essas são e outras mais imagens que dão conta desta suposta situação. Vamos lá, vamos lá.